. Tudo bem? Eu sou o professor do Promo de Matemática. Nós vamos fazer a resolução comentada da prova do CEPET integrada ao incentivo médio que ocorreu ontem. . Vamos fazer então a primeira questão. A primeira questão é poder fazer, achar a única soma das dois valores das capas em que isso vai dar um número natural. Então, pegando a parte como o Tadeu, nós temos as duas quantidades para as capas. Essa é o dízimo periódico mais uma fração e um número decimal mais uma outra fração. Usando a ideia de fração simples, porque aqui nós chamamos dízimo periódico simples, em 1,111 dízimo. Então, eu peguei a parte periódica menos a parte não periódica, dividido por 9 mais 3 décimos. 10 novos mais 3 décimos. MMC entre 9 e 10, 90. 90 dividido por 9, 10. 10 vezes 10, 100. Mais 90 dividido por 10, 9. 9 vezes 3, 27. A soma então, 127 sobre 90. Isso é o primeiro resultado da primeira carta. Da segunda carta, 1,7 mais 8 nonos. Transformando esse 1,7 para fração na base decimal. 17 por 10 mais 8 nonos. MMC novamente entre 10 e 9. 90. 90 dividido por 10, 9. 9 vezes 17, 153. Mais 90 dividido por 9 dá 10. 10 vezes 8, 80. Somando as duas parcelas, 233 sobre 90. A questão P no final, para ver o somador dessas duas cartas, qual que vai ser o número que vai dar resultado natural. Vamos ver. 127, que foi o resultado da primeira carta. Sobre 90. Mais 233, também sobre 90. Como os terminaturas são iguais, a gente vai só manter. 127 mais 233 dá 360. 360 dividido por 90 dá 4. Número natural que tinha.